Agora sim, vamos falar de novo do Atlético, né? Hoje é overdose de Atlético em dois dias, hoje tem mais Atlético em campo. O Furacão enfrenta o Rio Branco, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Paranaense. A novidade é que o Furacão vai com aquele time reserva, né? Pra esse jogo, não aspirantes, né? Inclusive, quem vai dirigir o time é o técnico Dorival Júnior. Quer ver só? Escalação do Atlético na tela. Léo, Kelvin, Zé Ivaldo, o Lucas, Alter. Cadê aqui, ó? O Léo Gomes, Cristian, o luxo. O Jajá, o Vitinho nas pontas. O Pedrinho, esqueci de falar do Abner Vinícius ali na outra ponta, na lateral essa. Fechou? Caramba! Muito bem, agora sim. Nossa, cara. Agora sim, ET. Agora sim. O Dorival saiu da coletiva e já volta pro jogo. Calma, agora fica... É, dormiu lá já, né? É, dormiram, já acordam e vão jogar. Foi a galera que ficou no banco e o Dorival. Dormiu lá, já saiu do jogo. Acabou a coletiva e cantar o hino de volta, cara. Inclusive, quem dormiu lá da torcida, pode ficar aqui e já garante o ingresso. Se você dormir na arena, tá garantido. Bacana.